Rapaziada, olha quem que tá aqui agora. Olhando de canto de olho, ó. Tá arrumando o cabelinho. Por que? Onde você vai, Lívia? Pra escola. Pra escola, cara. Você vai voltar pra cá depois? Não vai dar. Não, mas não precisa ser hoje, outro dia. Hum, nas férias eu vou voltar. Só vai ter dois dias de aula. Só vai ter dois dias de aula agora? E aí você vai entrar de férias? Ah, mentira. Pior que faz sentido, tipo assim, as aulas acabaram, né? Agora é férias. Inclusive eu não sei nem por que eu tô com essa luz acesa. Porque mano, olha isso aqui. Já está de dia, tá ligado? Inclusive um dia bem chuvoso, mano. Já tá chovendo bem. Tá o quê? O sol tá claro. É, o sol tá claro. É, ué, o sol é claro. Hoje um dia bom, por quê? Porque hoje lá tá aceso. Tá aceso. O que que tá aceso? A chuva tá acesa. Oxi. Com sol. Você tá entendendo alguma coisa, amor? Não, não. Nada. A chuva tá com sol hoje. Ah, entendi. Ela quis dizer que tá chovendo e tá com sol ao mesmo tempo. Na verdade, Lívia, não tá com sol não, ó. Tá com chuva e sem sol. Falei pra Alexa, quando vai chover mais? Ah, você perguntou a Alexa se ia chover mais? O que que ela disse? Que ia chover. Que ia chover? Ah, peraí, deixa eu ver lá com ela. Alexa, como está o tempo hoje? No momento em Belo Horizonte, a temperatura é de 21 graus Celsius com chuva. A previsão se mantém a mesma ao longo do dia com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. É verdade, Lívia. Acabei de perguntar à Alexa. Realmente ela falou que hoje tá chuvoso, um tempo chuvoso. Mas não está com sol junto com a chuva. Tá só com a chuva. Chuva com sol, casamento de espanhol. Já ouviu falar? Não, hoje tá muito estranho. Minha avó que falava comigo. A Lívia tá indo embora pra casa dela. Na verdade ela vai pra escolinha, né? E a gente vai levar ela pra escolinha. Então, antes a gente vai almoçar em um restaurante bem gostoso. E aí depois de almoçar, a gente vai te levar pra escolinha, né? Olha a cara dela, que satisfeita. É. Você quer ir embora? Não. Não quer ir embora? Quer ficar aqui? Por que você quer ficar aqui? Porque é legal. Você acha que é legal? Você prefere ficar aqui ou ir pra escolinha? Não sei. Ó, a sua escolinha tem seus amiguinhos. Tem brinquedo pra você brincar. Sua escolinha é legal pra caramba. Tudo bem que aqui também você tem brinquedo. Você tem a gente como seus amiguinhos também. Mas a escolinha é importante. Além de tudo isso, você ainda aprende. Eu sei. Mas eu já até fiz continha. Fez continha? Sem a aula. Você já sabe fazer conta? Ó, conta dois mais dois. Só fazer com dedo, ué. Ué, é só isso. Quanto é dois mais dois, então? Dois, três, quatro. Quatro. Entendeu, amor? Mais fácil. E quanto que é cinco mais cinco? Dez. Dez. Dez? Fácil. Fácil, muito fácil. Fácil, muito fácil. Entendi. Fácil, muito fácil. Lívia, seguinte. Eu e a Dinda, a gente tá querendo fazer uma coisa. A gente tem que ver se você vai topar fazer com a gente. Fala se topa já. Você nem sabe o que é, né? Como é que você vai falar? Eu sei. O que que é? Bafão? Bafão. Ela adora jogar bafão, gente. Você descobriu. Na tela gravou um vídeo ontem, onde a Lívia simplesmente achou uma figurinha lendária, tá ligado? Eu tinha um pacotinho de figurinha aqui em casa. A Lívia foi lá e abriu, mano. Ela pegou meu pacotinho de figurinha, abriu e achou uma lendária. Se eu tivesse aberto esse pacote, não ia vir lendária, amor. Detalhe. É, não. Não ia vir, não. Aí a gente deu uma moeda falsa. Mas ela deixou com o paladário. O seu paladário começa amanhã às 11 horas. Eu acho que a Alexia tá doidinha. Também. Mas a Alessia Nova, ela não tá. Não tá? Ela tá lá na sala. Quer falar com ela? Quero. Então vem, vamos falar com ela. Eu adoro ela. Ela adora a Nova. Alexia, hoje vai chover? Está chovendo agora com uma pausa em cerca de 15 minutos. É. Tá chovendo agora, tá vendo? Mas tá falando que daqui a 15 minutos vai parar de chover. Será? Que boa. Ela falou que vai ficar pausando e chovendo. Pausando e chovendo. Olha só. Tá vendo? Tá pausando e chovendo. Pausando e chovendo. Será que vai encher de água na rua de novo? Ai, ai, ai. Só fica mais fogona. Tomara que não, né? Assim não vai dar. Assim não vai dar. Pra vir na escola, assim vai ter que ir a pé. Não, não. Você vai de carro, né, Lilia? Obviamente a gente não vai ir a pé nessa chuva, né? Porque tá realmente quase que uma tempestade. Quase que aquela tempestade que tava tá naquele dia, tá ligado? Olha quem que já tá comendo. Tá gostoso? O que que é isso aqui, ó? Isso aqui vermelhinho. Tomate. Tomate, isso mesmo. Tá bonito esse prato seu, hein? Cenourinha, arroz e tropeiro. É verdade. Cenourinha, arroz e tropeiro. Eu vou pegar uma batata. Eu quero uma batata. Não quer deixar, não? Tô brincando. Meu prato tá aqui também. Eu como isso praticamente todo dia, gente. A mesma coisa, sério. Enfim, bora almoçar. Voltar pra casa. Terminar de arrumar a Lilia. E levar ela pra escola, né? Natália também tá pegando a minha. Mas é a minha mochila. Oi? Mochila. O que que tem essa mochila? Tá lá em casa, né? É uma mochila. É verdade, tem que ir lá buscar ela. Enfim, bora terminar aqui. Comer. Vim embora pra casa e levar ela pra escola. Rapaziada, é o seguinte. Natália acabou de falar que a Lilia sumiu. A Lilia desapareceu. Como que ela desapareceu? Ela tava aqui agora. Ela tava aqui agora, literalmente. E ela simplesmente sumiu, velho. Ah, não, velho. Sério. Não faz sentido, velho. Não faz sentido ela ter sumido. Lilia. Lilia. Lilia, cadê você, Lilia? Foi faltando pouco tempo pra gente levar ela lá no... Na escolinha dela. Ela vai lá e desaparece desse jeito, mano. Pior que aqui em cima, acho que ela não iria dar. Ela não tá aí. Ela não sobe. É, porque ela não sobe, tá ligado? Sozinha. Não é possível. A porta tava aberta. A porta tava aberta? Tava. Ah, não, velho. Peraí, eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Será que ela entrou no elevador? Que isso, velho? Você acha que ela entrou no elevador? Não sei. Como que ela ia descer? Eu vou lá, eu vou apertar. Eu vou apertar e vou ver. Ela tá brincando de esconder, velho. Faz sério. Ela não tá brincando de esconder, amor. Ela não ia fazer isso agora. Eu presto a escola. Calma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer, vou ver lá embaixo se ela tá por ali. E aí eu volto. Fica procurando ela aí, tá? Aqui no elevador, pelo visto, ela não tá. Eu vou descer de escada. Sabe por quê? Porque se dentro do elevador ela não tá, aqui subindo, eu acho que ela não iria tá. Porque não tem muita escada pra cima. Lívia, você tá ali. Vocês não tem noção de tanto de escada que tem que descer pra sair dentro do meu andar, tá ligado? Eu acho que ela não iria descer sem descender isso. Mas vamos lá. Vamos descer e vou ver se ela tá, sei lá, lá na garagem, em algum lugar, tá ligado? Aqui já é o andar da garagem. Cheguei. Tá aqui, ela já não tá, mano. Aqui é tipo um salão de festas. Ela não iria conseguir entrar aqui porque tá trancado. Vamos ver se ela tá na garagem. Vamos ver. Lívia? Lívia? Você tá em algum lugar aqui? Lívia, se você estiver por aqui, já fala. Vamos subir de novo e vamos, sei lá, ver o que eu faço com a Natália. Porque, sei lá, às vezes a gente vai ter que pegar o carro e sair na rua, tá ligado? Procurando a Lívia. Não tô acreditando, velho. A gente ia agora levar ela pra escolinha, tá ligado? A gente tava já saindo praticamente pra levar ela na escolinha. Ela simplesmente desaparece, mano. Ela não tá aí, velho. Ela não tá em lugar nenhum no prédio. Você tá falando com quem? Hã? Você tá falando com quem? É. Deixa eu te falar, ela não tá em lugar nenhum. Por que você tá rindo, velho? Ela já foi embora, meu bem. Eu tô te enchendo o saco, eu tô te treinando. Ah, você tá brincando comigo. É uma trilagem. Como que ela já foi embora sem a gente? A gente ia levar elas, né? Certo. Elas e minha mãe. Só que aí eu pedi um motorista de aplicativo. Achei melhor porque a gente tem que sair na chuva e voltar. Ah, amor, sério, velho. Não tô acreditando, velho. Eu fiquei preocupado. Uai, meu bem, ela já foi embora agora. Nossa, senhora. É porque pra quem não sabe, a mãe da Natália também tava aqui em casa, tá ligado? A mãe da Natália e a Lívia. Acabou que a Natália pediu um motorista de aplicativo pra levar as duas juntas, entendeu? Ao invés da gente levar de carro. Vê, sério, você não vai acreditar. Eu achei que ela tinha simplesmente, sei lá, fugido de casa. Sei lá, indo embora no meio da chuva. Claro que não, né, meu bem. Aí ela fica aqui. Por isso que eu tava tranquila. Você acha que eu ia estar com essa reação? Nossa, amor, sério mesmo, velho. Não faça esse tipo de trollagem comigo, não. Eu fui lá embaixo, eu andei tudo no prédio. Aí eu desci todos os lances de escada andando pra procurar a Lívia. Todos os lances. Véi, ela ainda é debocha da situação. Debocha. Pelo menos é uma trollagem, entendeu? Cair mesmo, cair. Não tem o que fazer, cair nessa trollagem. Mas enfim, mano. Pelo menos eu sei que tá tudo certo, tá ligado? Tá tudo bem, nada aconteceu. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não tem nem pique pra continuar esse vídeo, tá ligado? Não tem nem cabeça mais pra continuar esse vídeo. Até o próximo vídeo e... Tchau, mano. Deixa o like aí, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.